Bora comigo aprender a fazer 5 atividades utilizando inteligência artificial? Então vamos lá! Comece entrando no site 11.io Nessa plataforma nós iremos digitar a frase que nós queremos que o nosso personagem, que a gente vai criar daqui a pouquinho da animação, fale. Pode ser em qualquer idioma, você também pode escolher vários tipos de vozes diferentes. Depois que você baixar no seu computador, você vai entrar em outro site, que é o site do Adobe Express Animation. Através desse site nós conseguimos criar animações gratuitas e temos várias e várias opções de bonequinhos, de personagens que a gente pode utilizar. Você também pode gravar a sua própria voz dentro dessa plataforma. Se você não quiser gravar a sua voz, você pode pegar essa voz diferenciada aí que a gente gravou no site do 11.io e adicionar clicando nesse botãozinho aí que eu mostrei para vocês. Depois disso, é só você esperar carregar e salvar no seu computador. Bora lá para a nossa segunda opção de atividade utilizando a inteligência artificial. Entre no site oumydots.com e através desse site você consegue encontrar atividades prontas ou se você é assim como eu, não gosto de nada pronto, você também pode criar suas atividades. Aí nós vamos começar com uma cruzadinha. Então você tem um espaço ali que você pode digitar as palavras que você quer colocar nessa cruzadinha e também você pode posicionar da melhor forma que você quiser, é só clicar na opção otimizar. Depois disso, você pode clicar também no áudio se você quiser fazer uma cruzadinha em forma de ditado e tudo mais. Depois disso, é só adicionar o nome da sua cruzadinha, salvar, em seguida copiar o link para jogar com o seu aluno online. Então você também tem a opção de baixar este arquivo em PDF. Jogando online é legal porque a gente pode utilizar o áudio como pergunta. Então, por exemplo, você digita lá uma pergunta na hora que estiver preparando o seu jogo e a resposta o aluno terá que escrever dentro da cruzadinha ou até mesmo para ditado. Essa atividade é muito legal para trabalhar a aquisição de um novo idioma. Vem comigo para a terceira atividade. Dentro deste mesmo site a gente consegue fazer um quiz, gente, de ligue os pontos. Ele é super divertido. Para isso, você vai precisar carregar uma imagem qualquer da sua escolha. Essa imagem vai ser que vai aparecer ao final dessa atividade. Depois que você carregar a imagem, tem aí as opções de questões, tá? Então você pode colocar em média 10 questões, mas eu vou colocar aí 4 para ficar menor e ficar mais fácil de vocês compreenderem. Depois de digitar o título e tudo, você vai organizar a forma que você quer que as questões apareçam na hora dessa atividade e depois disso é só ir para o próximo, clicando aí em Next. Ok, aí estão as questões. Se você tiver ok para você, é só colocar para criar. Prontinho, minha gente! Agora vamos ver como a gente joga. Por exemplo, tem aí a pergunta. Se clicar na bolinha errada, vai aparecer essas caras feias aí, assustadoras e um barulho muito engraçado. A medida que for clicando nas respostas corretas, a gente vai formando aí, ligando os pontinhos, a imagem que baixamos. Uhul! Quarta atividade, palavra cruzada. Basta digitar todas as palavras que você quer na sua palavra cruzada e já vai aparecer, gente, até o gabarito para você. Depois é só criar, colocar o seu título. Você tem a opção de jogar online com o seu aluno ou transformar esse documento em PDF para impressão. Basta clicar naquela impressorinha ali em cima, que o documento será gerado para você. Quinta e última atividade. Iremos aprender a fazer uma história em quadrinhos através do site icomicfactory.com Eu utilizo a versão gratuita, mas você também pode utilizar a versão paga se você quiser. Bom, entrando no site, a gente tem a opção de 4 grades. Na parte que eu estou indicando com a setinha, você pode colocar um tema para a historinha que você quer criar com 4 cenas, ou então você pode ir no chat GBT, digitar um tema de história, ele produz para você, não esqueça de conferir. De acordo com o tema que você escolher, depois é só copiar e colar aí nessa caixa texto. Além disso, você tem a opção de vários tipos de desenhos que você pode criar e você escolhe a opção que você mais gostar, além do modelo de organização das grades. Tudo pronto, é só clicar na tecla GO no canto superior direito e a magia vai começar a acontecer. Tudo prontinho! Clique em baixar no seu computador. Salve a imagem e depois você pode editar da forma que você preferir. Você pode cobrir aquele balão de fala que apareceu ali, um, às vezes não aparece nenhum, gente. Você pode colocar no Canva e adicionar balões de fala em branco para o seu aluno preencher e criar a própria história e, dessa forma, usar a criatividade para um momento de aprendizagem mais divertido. É isso aí, amigos! Espero que tenham gostado e coloquem prática na sua aula. Deixe aqui nos comentários se você quiser e dá certo, combinado? Beijinhos e até a próxima! Tchau, tchau!